Olá, meus amigas, eu chamar Gutenberg Schindler, eu também fazer parte desta equipe maravilhosa, Curva do Vento, onde Claudinei, Silvana viajar pelo Brasil toda, e agora eles estão ir para a Argentina, e nós irmos juntos com elas, vamos juntos na Curva do Vento. Rapaziada, rapaziada, chegamos aqui na cidade de Maringá, Paramos para encher a barriga, e compramos um Marmitex, um pouquinho atrás aí, nós compramos um Marmitex, pagamos 15 reais, um filé de Marmitex, bem recheado mesmo, e acabamos de engolir ele aqui, Urbana Thalida, não é geral, no Corajoso, estamos nessa sombrinha, porque o calor aqui está de matar, está de rachar o coco, e daqui a pouco nós vamos continuar, está previsto para a gente chegar lá hoje, comecinho da noite, por volta das 18 horas, por aí, é, queríamos chegar mais cedo, mas eu acho que não vai dar não, acho que não vai dar não, mas está bom, chegar onde mesmo? em Foz do Iguaçu. Rapazes, esse negócio aí dá um prejuízo para a gente, e eu acho que eu passei, tem um outro ali atrás, eu acho que eu passei, é, acima da velocidade, estava lá, o rodovia 80 por hora, de repente um radarzinho de 60 por hora, se eu não me engano, eu passei, passei acima da velocidade. Rapazes, era um prejuízo para chegar, né? Bom galera A imagem está um pouco escura por causa do tempo mesmo Mas eu quero mostrar para vocês Esta valeta que tem Na beira da via Olha o perigo Do carro cair ali Olha o perigo Complicado né Complicado Agora já passa da uma da tarde Nós que almoçamos em Arapongas Eu amei aquela cidade Não é uma cidade muito pequena É muito legal Eu gostei demais da Araponga Mais uma parada Maringá está aí para trás Aqui é a cidade de floresta Paramos aqui nessa churrascaria É Só para usar o banheiro tá gente E vamos passar ali no posto de gasolina Para Ver se tem alguma água gelada Para nós pegarmos Pessoal Estou com a dor muito forte aqui De ouvido Está incomodando muito Quando a churrascina vem Que ela foi no banheiro Pedir para ela Aplicar um remédio aqui Para ver se dá algum alívio É tão ruim Quando a gente não está Se sentindo bem né Mas olha aí o lugar Como é E está dando uns pinguinhos viu Olha lá o tempo Fechado Eu acho que vai chover Já está pingando Aqui no carro a gente já vê já Já vê as marquinhas de água caindo Mas graças a Deus está transcorrendo tudo bem viu Tudo bem mesmo Esperar a segura chegar para ela Ver se aplica o remédio que nós compramos Para dar um alívio Vamos lá Música Boa tarde amigo, boa tarde, por favor, tem água gelada aí? Obrigado hein? Obrigado Música 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 Estamos pegando aqui um começo de chuva Dá uma olhada Pedágio a dois quilômetros O interessante é que nós passamos por algumas praças de pedágio É desativada Tomara que essa daí também esteja desativada Eu não peguei não Mas chegou no pagão que estava desativado É, estava desativado Olha o tempo como está esquisito gente Escuro Está escuro E lá na frente está chovendo Aqui já deu uns pinguinho Sabe o que eu pensei por um momento Eu pensei, ué, cadê os 100 reais que eu dei para o Claudinei Pagar o pedágio Será que ele pagou o pedágio Pagou 100 reais e o homem não deu troco É, pode acontecer Meu Deus, eu vi um sonho Só lembrei que estava desativado A gente não pagou É E esse daí pelo jeito também está desativado Minha flor Vamos ver Vamos ver de perto Tenha fé Quem espera sempre alcança E assim, relativamente nós pagamos poucos pedágios, viu? Porque caímos fora da Castelo Saímos fora da Castelo e fora da Regis Bittencourt A Regis também, né? É, a Regis também tem bastante pedágio Porque são rotas Aliás, nós temos um vídeo Bem utilizada, né? Que a gente explica aí no Praça da Catarina Que é a única que leva é a Regis, né? É isso Nós temos um vídeo que explica certinho Sobre a origem dessa rodovia importante no Brasil Olha aí, olha aí Tá desativado Uhul Quem espera sempre alcançar Nananá 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 É isso mesmo? Tá desativado? Tá Eu pensei que eu tava passando sem parar Se você passar um sem parar Vem Uhul Uma buzina É Aqui já choveu Olha aí Já caiu um pé d'água, hein? É, a plantação agradece essa chuvinha assim Calma É, como aqui do lado, ó Tá uma delícia, dá uma chuvinha Calou Pelo que tudo indica Eles acabaram de plantar aí De roçar essa terra aí De arar, né? Arar na terra Semear É, que legal Será que nós chegamos lá hoje? Claro Tomara, né? É uma da tarde Falta só quatro horas de viagem Estourando cinco É, porque termina parando Aí no banheiro Às vezes vem alguma coisa interessante Para Para pra comer E aí o tempo voa, né? Então, morou em Cascavela E pós-ligação 390 quilômetros Dá em torno de quatro, cinco horas Então agora é 1h41 1h40 Com cinco horas vai dar 6h40 É, tem uns bonitinhos que vai dizer Ah, peraí Claudinei Às vezes não entra aqui Lama o seu passo em três horas Mas aí é a pessoa que corre Se ele correr Ele chega em três horas Então vale a pena lembrar Que nós gostamos de respeitar Os limites de velocidade Isso porque houve um estudo É, com relação ao A velocidade que você pode trafegar Em segurança Então se você vê uma curva lá 40 quilômetros por hora 50 quilômetros por hora Que foi feito um estudo Que você pode entrar ali A 50 quilômetros por hora Que não vai ter problema nenhum O risco é mínimo Agora se você passar mais É, embora também Essas questões de quilometragem E tempo Tenha a ver com a potência do carro O nosso carro Ele é 1.0 É, é 1.0 Então tem outros carros Que são mais potentes Aí claro, a pessoa tem mais estabilidade Desenvolve a velocidade mais rápida Depende da marca do carro Da potência Por exemplo, eu vi ali Agora são 1910 quilômetros por hora Eu estou a 100 quilômetros por hora Então estou no limite de segurança É muito importante tomarmos esse cuidado A chuva está cheia daqui Estamos entrando aqui Na cidade de Campo Mourão Estamos aproximadamente 3 horas 3 e meia 3 horas e 30 minutos De Foz do Iguaçu E Campo Mourão Também é uma cidade grande Dá pra perceber, né? Olha aí os prédios É uma cidade bem estruturada mesmo Tá perto, hein? Tá perto, hein? Pra quem saiu de São Paulo Pra ir pra Foz Agora tá perto Agora tá perto E aqui a produção agrícola é forte A escassidade sobrevive da produção agrícola E aqui é a parte central de Campo Mourão É esse canteiro central Que é muito bonitinho Embora é uma cidade grande Mas É uma cidade tranquila Tem pouco movimento Rua São Paulo Trofé Trofé Uma cidade de ruas largas Que legal Bem arborizada Pelo menos esta região Que nós estamos passando Nós vamos passar aqui Uma rua com casas bonitas Um bairro nobre, né? Lembrando que hoje é uma quinta-feira Dois e meia da tarde Dois e meia da tarde Casinha de madeira Lá do lado esquerdo Não sei se deu pra ver Uma coisa interessante Uma coisa interessante que eu estou observando aqui Que as ruas que eu estou vendo aqui Dá uma olhada São ruas largas Não tem semáforo E a gente tem que esperar Olhar com atenção Para depois A pessoa entrar As casinhas aqui De madeira De madeira Olha essa casa Mansão, hein? Aqui tem umas casinhas Lindas As casinhas, sabe? Umas mansões Se não me engano Aqui é a rua José Bento E não tem semáforo A pessoa não tomar cuidado Ele bate Olha aí, ó Referência De quem está descendo Uma lombada Que eu só vi agora E as coisas caíram Aqui Agora nós estamos saindo da cidade Eu quero cada vez mais próximo De Foz do Iguaçu A 100 metros Olha aí A entrada é direito Jurema Águas quentes Seguindo em frente Mas nós vamos aqui Sentir da Cascavel Nós estamos aqui Nessa rodovia Qual é o nome dela? Eu não sei Você sabe, Silvana? Não Estamos a 100 quilômetros De Cascavel E a 250 quilômetros De Foz do Iguaçu Estamos seguindo Destemidamente É isso aí O sol está abrindo Estamos desenvolvendo Uma boa velocidade Não estamos pagando Nos pedágios E isso daí Tem sido muito bom Muito bom mesmo Destemidamente Como diz o Gutenberg O Claudinei É o destemido É o Gutenberg Estou falando de goto É o Gutenberg? Você falou errado o nome? É o Gutenberg mesmo Eu que falo de goto Segundo ele O Claudinei É o destemido É O seu Gutenberg é linda Maravilhosa E isso ele tem razão Obrigada A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire We want to chase the night Want to dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild We're gonna, we're gonna be We're gonna be Tchau, tchau.